Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval de autoria de Jacques Legoff e Jean-Claude Smith e uma equipe renomada que trata justamente de um tema importantíssimo que é o período da Idade Média. E é publicado aqui no Brasil pela editora Unesp. São dois volumes em cartadura, você adquire o box inteiro e é realmente uma obra fascinante, talvez uma das melhores obras já publicadas em língua portuguesa sobre o período da Idade Média. Aqui você vai encontrar os principais verbetes que tratam e sintetizam vários temas sobre a Idade Média. O Jacques Legoff é basicamente um dos mais renomados historiadores dentre aqueles que estão na Europa e também um grande especialista na Idade Média. Então, é realmente uma obra primorosa que foi trazida aqui no Brasil pela editora Unesp e que vale a pena especialmente para quem se interessa pelo estudo da Idade Média, para quem se interessa especialmente por esse período e para quem deseja se tornar historiador, aprender mais sobre essa temática e também para compreender o nosso presente. Quando as pessoas falam sobre Idade Média, já pensem em algo como a Idade das Treves, a Idade Atrasada, a época em que nada evoluiu, etc. Quando, na verdade, o próprio Jacques Legoff apresenta que isso é, na verdade, uma construção ideológica que surgiu no período do Iluminismo. Quando nós verificamos a questão da historiografia, aqui nessa obra há várias referências historiográficas e tudo mais, nós percebemos que após a Revolução Protestante, começou a ocorrer uma série de ataques em relação a esse período em que, de certa forma, a Igreja Católica teve uma ascensão em relação ao poder, em relação à consciência da população da época. Com o Iluminismo é que nós verificamos essa concepção de Idade das Trevas e Idade da Luz. A Idade da Luz seria a idade em que a razão iria prevalecer, seria a idade em que eles estavam, na verdade, no período do século XVIII, em que a razão, os escritos baseados em lógica e racional eram prevalecentes e que, na verdade, a Idade Média seria uma idade atrasada, etc. Com o passar do tempo, os historiadores foram formulando novas teses, foram fazendo novas pesquisas, encontrando novas fontes, e no século XIX, que é chamado aqui por Jacques Legoff como século da história, ocorreu, então, ainda um certo domínio de dois fantasmas que ele coloca, o fantasma dos românticos e dos positivistas. Enquanto que os românticos queriam ressaltar a Idade Média como algo elevado, como algo que foi grandioso, um bom momento para a história, os positivistas tinham outra tendência a dizer que era uma etapa para a evolução até o momento da prevalecência da ciência, em que a ciência iria prevalecer. Então, existiam essas concepções do século XIX, mas que não traziam, de fato, uma maior compreensão sobre a Idade Média, baseado em algo mais direcionado em relação às fontes, com um método científico mais apurado, etc. E aí, no século XX, com a evolução dos pensamentos dos historiadores, houve uma renovação metodológica, que o Jacques Legoff se insere, e que ele vai trazer um rigor mais científico e sem esses romantismos, sem dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas, ou que era uma idade aura, uma idade grandiosa, etc. Simplesmente eles pretendem, aqui no século XX, apresentar a Idade Média como era de fato. E aí o Jacques Legoff, dentro dessa corrente de estudiosos, começou a fazer seus trabalhos. Tem várias obras aqui no canal, já indiquei outros livros do Jacques Legoff. E, enfim, a ideia toda não é apenas apresentar aqui nessa obra conceitos, mas sim apresentar verdadeiras introduções aos temas, apresentando também a própria historiografia, os debates que os historiadores têm ao longo do tempo sobre determinados temas, e um pouco sobre a evolução em relação a isso. Então, o objetivo desse dicionário não é romantizar demais a Idade Média, e nem também atacar a Idade Média. E é muito interessante porque várias coisas foram sendo desenvolvidas durante a Idade Média, no sentido de que essas coisas foram, de fato, criadas nesse período. Ao contrário daqueles que atacam o período da Idade Média, que consideram como sendo uma época em que houve atraso, na verdade, o Jacques Legoff coloca como sendo um período que as pessoas conseguiram evoluir em vários aspectos, e não só isso, mas trouxeram a base para o que nós conhecemos hoje como Europa, como Ocidente. Vou dar vários exemplos que ele cita ao longo do livro e também na introdução. A ideia do livro, o uso do livro. No final da Antiguidade, os livros passaram a ser adotados entre os estudiosos, porque, se verificarmos no período da Antiguidade, o rolo, basicamente, utilizar uma folha enrolada era o prevalecente na forma da escrita. O códex, que é essa forma, em termos de livro, encadernado, etc., só começou a surgir no final da Antiguidade. E aí, na Idade Média, especialmente com os monges da Igreja Católica, o formato do livro, como nós conhecemos, foi prevalecente e passou, então, até hoje. Até hoje, nós temos o livro, graças, então, ao período da Idade Média, aos monges que foram preservando e que foram difundindo essa forma de estar ali o conteúdo, na forma do livro. Além disso, as próprias roupas, na Idade Antiga, se usava togas, aqueles panos colocados em todo o corpo. E a roupa medieval passou a ser utilizada, como a camisa e a calça, por exemplo. Então, hoje, nós temos essa vestimenta desde o período da Idade Média. Os livros desde a Idade Média, as roupas desde a Idade Média, nosso calendário também, ele foi disseminado do período da Idade Média. As próprias formas, o algaritmo, os símbolos dos números, como nós conhecemos atualmente, foi sendo divulgado durante a Idade Média na Europa. A própria literatura de romance também surgiu na Idade Média. A ideia de caridade com os pobres, ajudar os pobres, ou seja, a assistência em relação àqueles menos favorecidos, surgiu na Idade Média, graças à concepção católica de caridade. A ideia de hospitais, orfanatos, tudo isso surgiu durante o período da Idade Média. A ideia de banco, a questão de administrar as finanças e organizar em termos financeiros, surgiu durante a Idade Média. Vários outros temas são colocados e postos aqui como sendo fundantes durante a Idade Média. Por exemplo, na questão da arte, nós temos a forma escrita, as partituras, ou seja, os símbolos e as notas durante o período da Idade Média, graças ao monge Guido de Arezzo. Entre vários outros temas, a evolução da arquitetura, a construção de edificações, especialmente nas catedrais, vários outros temas. O livro, conforme o Jacques Legoff coloca, é uma certa homenagem a outro historiador, que é o Mark Bloch, foi um dos fundadores da Escola de Análise. Ele seria uma inspiração para essa obra do dicionário analítico do Ocidente Medieval. E aí, vários temas são tratados nessa obra. Um dos temas que eu achei bem interessante é sobre o direito. Aqui, para destacar apenas um tópico do dicionário todo, ele vai tratar sobre as disputas em torno do surgimento do direito, ou seja, quando é que o direito surgiu na Europa e como é que ele foi difundido. Existia a corrente dos romanistas que defendia que o direito romano foi utilizado durante o período da Antiguidade, foi sendo passado geração em geração até chegar ao tempo atual, ou seja, o direito romano sempre existiu, embora existisse declínios, mas ele sempre existiu. E os germanistas que diziam que existia, na verdade, uma ruptura com a invasão dos povos bárbaros na Europa, o direito romano decaiu e passou a existir, então, um direito constitucionário. Existe uma certa mescla em torno disso. O autor vai falar que existem alguns momentos que há concepções do direito romano na Idade Média, mas basta dizer que prevalecia o sistema constitucionário, o sistema dos costumes, vindo, então, dos povos germanos. Ou seja, o direito romano, ele, em determinados períodos, deixou de ser aplicado na Idade Média do Ocidente. E somente com o período da época do Carlos Magno, especialmente no século VIII, é que houve uma tentativa de impor um certo império da lei. A lei escrita deveria se prevalecer e ser aplicada. Porém, mesmo com essa era dos carolíngios, não ocorreu uma prevalência disso. Então, voltou-se à era dos costumes novamente. Só depois de muito tempo, lá no século XIII, é que começou a se cogitar os estudos do direito romano a ser aplicado na sociedade. Ou seja, houve um grande período em que o direito romano não foi propriamente aplicado na Europa e no século XIII. Por que isso? Segundo o Jacques Ligoff, na página 383 do primeiro volume, diz o seguinte, a lei faz de novo sua aparição essencialmente de início graças à igreja. Por que ele diz isso? Porque nesse período existia uma certa disputa em torno da questão da investidura, uma questão de disputa política da igreja com o poder secular, o poder do imperador, do império sacro romano germânico. E existiu, então, esse disputa e surgiu a necessidade de se estudar direito e a sua melhor aplicação. Houve também um encontro, especialmente de documentos antigos, o Corpus Juris Civilis, o Digesto, durante esse período que os monges descobriram esses manuscritos e começaram a estudar o direito romano com mais aprofundamento. E, dentro disso, ocorreu, então, a chamada Reforma Gregoriana, que é uma retomada, justamente, desses estudos de direito romano dentro da igreja católica e formar um direito chamado direito canônico. E, a partir disso, é que nós temos o que nós conhecemos como direito. Dessa concepção de estudar o direito romano, estudar o direito canônico, foi se formando, então, estudiosos sobre o direito e começou a surgir determinada classe especializada em estudar as leis antigas. Então, a ideia de lei, defesa da lei, aplicação da lei, império da lei, começou a surgir já no período da Idade Média, que, logicamente, depois acabou gerando o chamado Estado Moderno. Então, o Estado Moderno começou a ser formulado durante a Idade Média. Então, nós temos aqui várias coisas que foram surgindo durante o período da Idade Média que são relevantes. Nós temos a ideia do direito, como nós conhecemos atualmente, surgiu na Idade Média. a partir do estudo desse direito, o direito romano, o direito canônico, nós temos o surgimento das universidades, porque as universidades surgiram com o propósito justamente de estudar essas leis. A Universidade de Bolonha surgiu na Itália com o propósito de analisar esses documentos que estavam sendo descobertos. A Universidade de Paris, Oxford, dentre outras, foram sendo criadas durante o período da Idade Média com a direção da Igreja Católica. Então, o direito, o surgimento das universidades e, consequentemente, também o surgimento do Estado como nós conhecemos, porque na medida em que o direito estava sendo organizado e as universidades estavam formulando pessoas especializadas em estudar o direito, o Estado foi se organizando de uma forma mais apropriada. Então, direito, universidades, Estado, tudo sendo construído ali na Idade Média, dentre outros temas que eu já mencionei aqui que são relevantes. E existe toda uma ideia que a civilização ocidental foi fundada sob três pilares. O pilar do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã. E é importante dizer que essa concepção é um pouco equivocada desses três pilares. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Talvez eu grave um vídeo específico falando sobre isso. Mas, basicamente, nós não herdamos o direito romano de forma direta, como as pessoas querem crer. Nós não herdamos o direito romano a partir dos romanos antigos e foi passando de geração em geração. Na verdade, houve uma quebra durante essa invasão dos bárbaros, prevalência do direito constitucionário e retomado do estudo do direito romano a partir dos membros da igreja católica, a partir dos monges, dos padres, que foram retomando esse estudo do direito romano. Então, a partir da igreja, estudando o direito romano. A filosofia grega é da mesma forma. Com a ruptura da queda do Império Romano, a filosofia grega antiga, ela deixou de ser estudada com exceção daqueles monges e padres que estudavam a filosofia grega e foram incorporando essas ideias dentro da concepção teológica. Então, tanto o direito romano como a filosofia grega só existiram até esse período graças aos monges que foram copiando as obras, foram anotando tudo, etc. E, por último, dentro dos três pilares, é a moral judaico-cristã, que é um rótulo, uma nomenclatura criada no século XX, especialmente durante o período da Segunda Guerra Mundial para fazer frente a ideias anti-semitas. Então, por isso que se formulou o nome judaico-cristã. Na verdade, a nossa moral é baseada basicamente no que a Igreja Católica já havia criado, então. Depois houve as várias divisões com a Revolução Protestante, etc. Mas a nossa moral basicamente é católica e não judaico-cristã dentro desse tema. Os próprios judeus mesmo não gostam muito dessa expressão judaico-cristã. Mas, enfim, isso é um tema para um vídeo muito mais específico. Então, basicamente, o que existe foi o que a Igreja Católica estudou em termos de direito, o que a Igreja Católica estudou em termos de filosofia grega e foi disseminando isso na sociedade, utilizando através da sua moral a ser colocada na sociedade. Então, é muito interessante entender dessa forma e, além disso, existem vários tópicos que são interessantes que agora eu vou falar especificamente sobre a obra. Então, como você adquiria essa obra, são dois volumes, todos em capa dura, vem dentro desse box aqui, na contra capa do box diz o seguinte, A Idade Média deste dicionário não é de trevas nem dourada. Ela está próxima de nós e fez surgir problemáticas o amor, o Estado, o trabalho, a cidade, a razão e a fé, que ainda não conseguimos solucionar, mas também está distanciada pelo tempo e pela história, exótica, enorme e delicada. Fruto de uma pesquisa em andamento, este livro não termina aqui, deve inspirar um programa de reflexão permanente, unindo os historiadores e os seus leitores. Muito interessante, né? Então, nós temos aqui no primeiro volume, olha para vocês verem o detalhe, em capa dura, falar com vocês sobre alguns temas que estão dentro do livro, que são destacados em tópicos muito interessantes. Fala sobre o além, sobre a alimentação, sobre o amor corteiro, importante para quem estuda a Divina Comédia, animais, anjos, artesãos, assembleias, Bíblia, Bizâncio e o Ocidente, Bizâncio visto do Ocidente, Caça, Castelo, Catedral, Cavalaria, Centro versus Periferia, Cidade, Clérigos e Leigos, Corpo e Alma, Corte, Cotidiano, Deus, Diabo, Direito, Escatologia e Milenarismo, Escolástica, Escrito versus Oral, Estado, Fé, Feitiçaria, Feudalismo, Plagelos, Guerra e Cruzada, Guilda, Heresia, História, Idade Média, Idades da Vida, Igreja e Papado, Imagens, Império, Indivíduo e Islã. São tópicos que são tratados nesse primeiro volume. No segundo volume nós temos outros tópicos também muito interessantes que vale a pena ler para quem é estudioso da Idade Média. O tema é Jerusalém e as Cruzadas, jogo, judeus, justiça e paz, liberdade e servidão, literatura, mar maravilhoso, marginais, masculino versus feminino, medicina, memória, mercadores, milagre, moeda, monges religiosos, morte e mortos, natureza, nobreza, números, ordem, parentesco, pecado, peregrinação, pregação, razão, reis, ritos, Roma, santidade, senhorio, sexualidade, símbolo, sonhos, tempo, terra, trabalho, universidade, universo, violência. Então, muito interessante. São tópicos que vale a pena conferir. Além disso, há ilustrações na parte interna que podem mostrar um pouco sobre a arte da Idade Média. Então, muito interessante. É uma obra, de fato, bem acabada. Na conta capa está escrito o seguinte. Esse dicionário é analítico porque põe em destaque todo um sistema de noções que dá conta do sistema medieval, conjunto complexo, aberto, sem qualquer determinismo, escrito e constitua um todo uma civilização. Os autores quiseram informar sobre uma época bastante extensa, dez séculos, se considerarmos todo o tempo que separa a Antiguidade Tardia do Renascimento, ainda muito medieval. Mas, principalmente, demonstrar as significações desse período, explicá-lo. Isso foi feito mediante cerca de 60 noções, de 10 a 15 páginas cada uma, constituindo uma série de verbetes que, apesar de sua decidade, são abertos e claros. Esse dicionário não é produto de uma escola. Sua realização tornou-se possível graças à colaboração de aproximadamente 60 dos melhores medievalistas atuais. Ele conseguiu integrar os métodos e as conquistas das recentes renovações da história desde a criação, na França, da Revista dos Análios, fundada por Marc Bloch e Lucien Febvre, em 1929. Então, aí, alta recomendação para quem gosta da Idade Média, para quem gosta de estudar História e quem quer, de fato, entender a origem da civilização ocidental é estudar a Idade Média e conhecer um pouco sobre essas obras desses grandes historiadores aqui. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.